É isso aí Melão 13, estamos de volta para uma partida importantíssima para o desenvolver do campeonato Melão. Exatamente Gordão, é a equipe do CP Club contra o pessoal do Warfare, então a equipe do CP é a equipe chinesa favorita, lógico, contra a equipe indonésia, da indonésia. Olha, como você falou, a rapaziada está treinada, não é porque é a indonésia, é o vietnã, não é por conta disso que você tem que pensar que os caras não dão bala. Hoje não é esportes, não existe mais nenhuma equipe tola, não existe mais ninguém bobo, então se chegaram numa CF Stars, não vieram para passear, então o nível é ótimo. Os chineses de repente podem sim sofrer uma pressão, só que o problema é que Subbase é um mapa muito técnico, é um mapa muito tático e aliada à skill dos jogadores chineses. Vai ficar difícil para os jogadores da indonésia. Olha, está chamando o Buda, tem que fazer uma pressa ali para o Buda. Eu tive que procurar na internet aqui rapidamente, colocar o gentílico para a indonésia, e a indonésia, que nem a argentina, argentino é argentino, então a indonésia é indonésio, indonésio, então está aí, a equipe indonésia do Warfare contra a chinesa do CP Club. Quem vencer aqui enfrentará a Kate Stars, então só para informar pessoal, daqui sai o adversário da Kate Stars, então depois desse jogo nós teremos o confronto entre o Instinct, que é a equipe norte-americana, contra a equipe do Pacific Mata, que é a equipe da Filipina, uma equipe que está entre os favoritos aí para o título. É uma região muito forte, né, Gordox? Sim. E então a gente acompanha tudo isso e depois, na sequência, nós teremos a partida da Kate Stars valendo a vaga para a quarta de final. Exatamente, mais o Brasil tem mais jogos para vocês da Kate Stars. Olha que maravilha! Sobe bem e vamos com o Warfare vs CP Club na tela, valendo, here we go! E outro asterisco, caso a equipe da Kate Stars perca a próxima partida, eles vão jogar um ou outro jogo no final do dia de amanhã, valendo a vaga. Então eles têm duas chances agora de conquistar a vaga, basta vencer mais um jogo, Gordox. Ótima oportunidade para a equipe brasileira, já passou no primeiro confronto, na primeira treta ali na Coreia do Sul. Jogo agora bem aguardado, bem esperado, jogadores da equipe do CP Club pegando a equipe do Warfare. Vamos ver o que eles vão aprontar enquanto isso, agora os jogadores da equipe do CP Club vão de ar e defendendo, o Warfare ataca. Interessante, muito estudo por parte dos jogadores do Warfare, vão estudando na sala de máquinas, tentando dar aquela varada. E tem jogador por ali, se não me engano é o Kevin. Kevin está ali atrás daquela caixa e a equipe do Warfare já começa com os varados. Está aí o começo do jogo um pouco mais calmo, né? A gente estava vendo porradaria atrás de porradaria nos primeiros jogos. Agora o Warfare e o CP Club começam já com o pire de mão puxado. O Warfare atacando aí, fazendo uma boa estratégia de holding, tentar alguma pescada. A gente está vendo eles vão povoando todos os cantos do mapa. Uou! Uou, já caiu primeiro. Avançou ali o Kevin, já conseguiu fazer o abate para cima do Torono, que não estava no Torono dessa vez. Já vai aí dando uma retroagida ao jogador da equipe do CP Club. Ótima jogada, os chineses começam com uma ótima vantagem. Já conseguem eliminar, na verdade, ali dois jogadores, fica com um na vantagem. Dois caem do Warfare e um cai da equipe do CP Club. Fica nessa sala de máquinas, agora dá uma retroagida, reload da sua M4-1. Melão 13, muita M4-1 rolando no campeonato. Sim, estou gostando de ver, gostando de ver a galera fazer uma escolha, né? É uma escolha difícil, mas a gente viu o Castiel sendo topfreg dos dois lados, puxando M4-1. Então, talvez um recado para a galera aí, que a arma está voltando no espaço. O pessoal reaprendeu a como utilizá-la. Basta se sentir a vontade de jogadores da equipe agora. Do Warfare começa a tomar conta, já indo em direção a esse bomb site. E a quem que vai defender por ali, na verdade, é o WZ. Fica ali, o WZ já fez o primeiro abate. Ótimo a jogada ali, o WZ faz um jumble kill e não clicam. Os jogadores da equipe do Warfare começam rápido e bem ali com a oração dos jogadores chinês. Aí, a galera do CP Club começa bem forte. Esperaram o jogo do Warfare, eles respeitaram o jogo do Warfare, a estratégia dele, mas mostraram que talvez não vá funcionar tão bem assim, não. Pois é, o holding não deu muito certo, os jogadores da equipe do Warfare tentaram trocar, não conseguiram fazer os abates para cima dos jogadores da equipe do CP Club. Essas armas aí, estilizadas para o CFStars, muito legal. Também sempre tinha para o WZG. Queria uma dessa na minha conta. Só pedi com jeitinho para o sargento, viu? Sargento libera. Ô, pincel, saudades de você. Tá lá, assistindo de pertinho. Quem tá lá também é o pai do Mendes. Mindolas Father. Certo, o seu Rodrigo é o Mendes Pai? Mendes Pai. Mendes Pai, vamos dar um nick para ele. É Mindolas Father. Eles estão no mundo, né? Então tem que pegar e deixar internacional, Mindolas Father. Kevin, Kevin gosta de ficar ali, os jogadores da equipe do WF ficam ali perto dos computadores na sala de máquinas, provavelmente dando uma tweetada falando que tá no CFStars e tirando uma selfie e mandando no seu Instagram. Então ali, na sala de máquinas, tranquilos. Ótimo smoke. Sim. Ótimo smoke. Eu não entendi, né? Foi uma smoke... Pra não, pra travar uma avançada. Entendeu? É, talvez eles quiserem só passar pro outro lado ali, mas a gente pode ver que os jogadores continuam realmente... Foi pra recuar, foi pra recuar. Deixar uma dúvida também na cabeça dos jogadores da equipe do CP Club, do que pode ser feito, do que eles podem estar fazendo. Porque assim, o que não faz sentido você jogar esse smoke pra avançar, né? E você tá se atrapalhando. Mas era uma smoke pra mudar de posição, então tá aí. Agora a gente acompanhando a equipe do Warfare indo em direção a esse bombsite A. Da última vez ele entrar no bombsite, mas já tava na desvantagem no mérito. Olha, o WZ foi muito bem. Ele tá mostrando uma K47 bem afiada. Já começa aí no pulo do Sassi Pererê. E o WZ já pega o primeiro no arm, Milão. Olha só que jogador muito esquilado. Parece que já é um monstro do recuar por parte dos jogadores da equipe chinesa. Já tem três jogadores backup rápido agora da equipe chinesa. Fica ali três jogadores da equipe do CP Club. Uau! Triple kill do WZ! Já conseguiu ali, não oficialmente, levar três jogadores! E o último, dois pro equipe do CP Club. Zero pro Warfare. Tá aí, galera chinesa dando uma risada. Ótimo house pra ele. É o filho do professor Tiravares ali, à direita desse rapaz. No final das contas, dois a zero. A equipe do CP Club não é terrorista de pegar e fazer que nem lá. A G de ir pra cima, acaba rapidamente com o jogo. Agora sim mostrou ser terrorista. TRIPLE KILL MELÃO! Olha o que vai aprontando. 7-1 e aprontou de mais! Avançou o WZ, agora sim. Calam minha boca. Queimei a língua. Falei que eles estavam ali tranquilos. Agora acabou isso, tudo parece. Já viram que são melhores de milha? Tão indo pro tudo ou nada. Já tomam conta totalmente ali da praça. Ótima jogada no final das contas aí do Pibuki. Pibuki já conseguiu levar ali o Zai. O Seven... O Ai, na verdade. Agora fica visualizando. Ele tá ali praticamente em choque, porque tem ali inimigo pra tudo quanto é lado o Mel 13. É, amigos. O pessoal da Cade Star já tá de olho nesse jogo. Sai daí, o adversário deles. E já tão vendo que o CP Club é nessa escola chinesa. Cara, essa é a equipe que pode pegar a Cade Stars? Exato. Quem passar daí... Cara, eu não me preocupo. Eu acho que a Cade, se veio, se foi pro Seven Stars pra ser campeã, não tem que ter medo. Eu acho que já enfrentar... Vencer o primeiro jogo e ter a chance de já enfrentar uma equipe chinesa. E a CP Club, de todos os times chineses nessa fase aí, é o pior dos times. São três times chineses. Desculpa, quatro. Então, o CP Club, em teoria, é o mais fraco dos quatro. Então, já ter essa chance, sentir o clima, ver qual é que é, eu acho importantíssimo. Depois dessa vitória da Cade Stars, eu coloco eles ali com um pé e meio na segunda fase. Eu acredito que a classificação virá. Talvez não no jogo de hoje, que enfrentar a CP Club vai ser difícil. Mas a classificação pode vir amanhã, sendo uma boa. Vamos ver como que vai ser. Pois é, Melão. Eu adorei sua análise mesmo. Acho que o que você falou tem total base. Mas vamos ver. Um passo de cada vez. Tomara que a equipe do Arfair dê uma complicada no CP Club, para que eles sintam também uma pressão que o mundo está de olho neles. Outro detalhe, outro detalhe. Se eu estou enganado, se a equipe da Cade Stars passar, eles pegam o pessoal do Grupo D. E o Grupo D é fácil. É o pessoal da Europa e da América do Sul. Então, cara, se a equipe da Cade Stars classificar realmente for o Grupo D, eles têm totais chances de superar a boa campanha da RMA no ano passado. E têm totais chances de chegar até a semifinal do CF Stars. Oh my God. Então, vamos ficar de olho. Eu vou confirmar essa informação, Gordax. Maravilha. Enquanto o Melão 13 vai atrás da informação ao vivo, para vocês a gente vê o Vandome. Não é o Vandome, não. É o Vandome. Já vai ali. Agora conseguiu fazer um ótimo abaixo por ali o Vandome. Deu ali o ataque do dragão, o chute do dragão, né? Como foi no filme. Começa a fazer invasão. Os jogadores agora da equipe do Warfare vão em direção a esse bomb site A. Será que o WZ está por ali? Será que ele vai conseguir fazer esse abate? Não. O WZ foi morto. Vai aparecendo por ali o Choran. Choran fica ali. Só marcando a longa distância. Timikov já consegue fazer o primeiro abate para cima do Toran. Agora errou o primeiro quick shot por ali. Na verdade, conseguiu ali chamar atenção. Foi pego. A equipe do Warfare pode fazer o primeiro round para cima do chinês. Vai aparecer por ali. O que agora do Timilove? Ele fica agora com metade do seu HP. Está muito difícil para ele. Bem ali postados os jogadores da equipe do Warfare. Vai vir agora o Timilove ali pelas suas costas. Tomou ali no peito. Não teve condições, professor. Ali, Girafari está feliz com a atuação do seu filho. E faz o primeiro round a equipe do Warfare. Então está aí. O Warfare faz finalmente o primeiro round deles nesse confronto. CP Club ainda bem na frente. 3x1. E mais uma vez, galera. A Kate Star joga mais uma vez hoje. Contra o vencedor desta partida. Depois desse jogo tem mais um. Aqui a gente vai ver o pessoal do Instinct da América do Norte contra o Pacific Mata. É um jogo importantíssimo. O Pacific Mata é um dos favoritos também. Uma equipe filipina. Também os irmãos norte-americanos. Que é a região mais próxima nossa aqui. A gente tem um histórico que o pessoal conhece bastante. E depois desse jogo é a equipe da Kate versus o vencedor daqui. Pois é, Melon13. Muito obrigado aí pelas informações. Rapidamente se botando todo mundo aí sob controle. Sob suas próprias informações. Isso daí que agora marca é o Vandome. Vandome fica esperando na sala de máquinas uma avançada dos jogadores da equipe do CP Club. Que acabaram tomando no primeiro round. E agora vão ali dar uma refrescada. Acho que o Vandome é tipo o Paldino, né? Ele foi colocar o Nick e acabou errando. Era pra ser Vandome. Como o Paldino era pra ser Paladino. E acabou ficando, talvez. Realmente o cara fica comendo e jogando ao mesmo tempo. Acaba fazendo essas gordices aí, né? Que nem o Paldino. Então tá aí. 3x1. CP Club tem que defender. Mas já vimos um round deles atacando. O que foi bem interessante. Conseguiu colocar os jogadores da equipe do Warfare ali. Numa situação difícil. Só que agora os jogadores do WF. Bonita tag também do WF, né? Warfare. Ficam segurando um pouco. Pra quebrar aí todas essas ruxadas. Deixar o jogo mais morno no Melon13. Esse é o jogo menos pancadaria que nós tivemos até agora. Que nós acompanhamos até agora, né, Gordoc? Sim, sim. É verdade. Confesso que tá bem paradinho. Na medida do possível. O Kevin já consegue fazer o primeiro abate por ali. Tem cara entrar nesse bom insight dele. O Tim Club já consegue fazer a eliminação pra cima do Paybook. Fica agora tentando novamente ali voltar. Não. Tinha que pisar num pezinho. Jumbo kill ali. Agora consegue a equipe do WF levar 3 jogadores rapidamente ali. Agora devolve a equipe do CP Club. Vai ter que trabalhar com 2 jogadores que são full AP. O NoName vai tomando muita bala por ali. Acabou levando no final das contas ali o WZ. Sobrando apenas o Tink Love. Tink Love já consegue fazer o primeiro abate ali com a sua. A K47 fica ali tentando atirar no meio das grades. É uma situação de 1x2. Vamos ver se ele consegue levar. São dois jogadores que tá marcando ali dentro desse bom insight. Ele já vai estando dessa grade. Começa a ser visualizado pelo Putoruno. Bela jogada que faz. Ele olha pelas costas. E teve um feeling errado. Toma o segundo round. O feeling totalmente errado. Os dois jogadores estavam dentro do bom insight. Mais um round pro Warfare. O segundo seguido deles estão começando a encaixar bem essa estratégia de holding. Tentar trabalhar com pescadas. O CP Club não pode entrar nesse tipo de estratégia. Para de dar cara. Simples. Fala tudo, Melão. Se não cair na estratégia de holding, não dá cara. Esperar o rush. Usar a posição defensiva que você tem. A vantagem de ter uma posição de marco. Está parado com a mira postada num lugar esperando o adversário entrar. E agora é só. Vamos pela ligação central. Perigoso. Ótima. Entrando agora dos jogadores da equipe do WF. Já faz o primeiro abate. Tenta devolver por ali os jogadores da equipe do CP Club. Deu muito bom. No final das contas, dois para cada lado. Ficaram agora numa situação difícil. O Kevin acaba sendo eliminado. Três jogadores vivos da equipe do Warfare. Contra dois jogadores da equipe do CP Club. Ótima. Zarrai. Geras ali. Teco, teco. Para cima dos jogadores da equipe do Warfare. Ficou numa situação agora de 2x2. Quem é que leva melhor? Fica dentro do bom insight. Conseguiu fazer o abate. Agora os jogadores da equipe do CP Club. Para cima do penúltimo jogador da equipe do Warfare. E ele não quis plantar. Foi para cima. James Klovin consegue fazer o abate. E eles estão sérios. Eles estão nervosos. Estão se cobrando. Porque tomaram já bastante rounds dos jogadores da equipe da Indonésia. Exato, né? Está aí. Voltam a pontuar depois de dois rounds seguidos. Para o Warfare. O Warfare está mais ligadinho. Tentaram agora um rush seco. Não funcionou. Eu não sou um fã de rush para a ligação central. Acho uma posição muito vulnerável, né? É bom você utilizar a ligação central como uma das entradas para você invadir. Não como a única. Você levar três jogadores ali como eles fizeram. Quatro. É complicado. Você fica muito afunilado. É só o cara deixar a mina lá e segurar o dedo no mouse 1 ali do mouse. E levar todo mundo, né? Foi o que aconteceu. Então agora é só boas eliminações já. Na verdade uma só para a CP Club. P-Bot down. Então, o Cav consegue fazer este first kill. E é importante. O CP Club estava ali numa situação de 3x0. Começou a tomar um primeiro round. Deu oportunidade do segundo para a equipe do Warfare. Tem que pontuar mais. É como você falou. São chineses. Tem que editar seu ritmo. É. Sempre chegam contra qualquer confronto aí. Chegam como favoritos sempre, né? Mas estão deixando o Warfare jogar o jogo que eles querem. Então, né? E estão mostrando, ó. A gente pode entrar no jogo de vocês e levar melhor. Pois é, Melon13. Eu acho que a equipe do CP Club também não está mostrando todo o seu jogo. Imagina ainda mais ali jogando de CT numa subbase. Que é um mapa que eles têm que manter ali as posições. Ótima jogada que já faz por ali. O Torino conseguiu fazer o abate para cima ali do WZ. O WZ que é uma fera ali nesses mobs fechados. Fica numa situação difícil. Agora o Noem não conseguiu encaixar o seu cheiro de AWM. Vai partindo para cima ali do mob site. Conseguiu. Tem que love dá uma bela rajada ali para cima do Noem. E o Van Dome conseguiu eliminar por ali o Team Club. Fica em cima ali. Agora desse místico vai aparecer rajando. Agora o Kev. E consegue junto ali com o Seven. WI fazer dois abates. Está aí. China 5. A equipe da Indonésia 2, Melon13. Voltando, né? Voltando a dominar a partida. 5 a 2. Agora segundo round seguido para a CP Club. Warfare que vinha bem, né? Acabou. Se integrar a CP Club falou. Se quer jogar Hold On. Beleza. A gente vai parar de ajudar a Kari. Vai esperar vocês entrarem. Uma hora você tem que entrar em algum mob site. Jogadores inteligentes. Os jogadores da equipe do CP Club conseguiram fazer no final das contas aí. Agora dois rounds em sequência para a sua equipe. Para o seu país. Ótima jogada do Van Dome. Consegue fazer o first kill. Eliminar por ali já o Chong. Chong já não vai clicar mais nesse round. Vai ter que ficar só observando os seus companheiros de equipe. De repente até conversando com eles. Vai pegar ali a C4. O Torono agora acaba ficando Hold On. Nessa conexão para o mob site A. O mob site A. E se você for ver direitinho ali. O WZ vai dar uma avançada. O WZ avançando ali. Ele pode pegar dois jogadores no No Name e o Torono por ali. Quando infelizmente tivemos aqui uma desconexão. Esperar voltar nosso link. Infelizmente pedindo desculpas galera. Estamos aí dependendo desse link que está sendo mandado para cá. Direto lá do outro lado do mundo galera. Não é fácil. A conexão aí é absurda. No evento né. Tomara que os jogadores consigam. Na verdade a produção. Tomara que toda a organização. E parece que já em breve vai voltar. Para que possamos ver a equipe do CP. Que provavelmente é a equipe que vai pegar a K-Stars na próxima fase. Exatamente. Então é só. Vamos esperar né. É o seguinte. Espera só um pouquinho. Pedir um momentinho galera. Já voltamos. Um segundinho. Bom pessoal. Voltamos a explicar a situação para vocês. Estão rolando jogos em dois palcos. Claro. Um link da gente está chegando com a transição do palco 1. E outro link do palco 2. A gente está transmitindo o link do palco 2. Que vai ser o palco que vai rolar a partir da K-Stars. E a transmissão dessa caiu. E da primeira está funcionando. Sim. Mas vão arrumar. Vai arrumar. Está só esperando aí o que vai acontecer. Enfim. A gente vai então aguardar. Opa. Deixa eu só voltar aqui. A gente vai enfim aguardar. A normalizar. Enquanto isso a gente vai deixar vocês nas imagens da outra transmissão do palco principal. Esperamos voltar já já com o resto da partida. Entre o CP Club e a equipe do Orfair. Certo Gordão? Perfeito. Não há sombra de dúvidas. Então é isso galera. Não sai daí. Pedimos desculpas. Pedimos. Imploramos. De joelhos pela paz aí de vocês. E daqui a pouco vai ter K-Stars de novo. Galera. Não sai daí. Fala galera. Voltamos para dar um recadinho. Né Gordão? Pois é. O recadão. É o recadão. Nosso link voltou como vocês estavam vendo. Finalmente. Aquele jogo rolou. O CP Club venceu. Como estava previsto. Acabou vencendo. Então agora está no intervalo para a próxima partida. Que a gente já falou que ia transmitir. Que vai ser o jogo entre a equipe norte-americana do Instinct. Contra o Pacific Macta. Que é um time filipino. Muito forte. Muito bom. Fortíssimo. Vai ser um jogão. Então a gente vai transmitir esse jogo. E na sequência dele. Vai rolar a partida K-Stars versus o CP Club. Então os brasileiros enfrentando. Os chineses. Uma equipe bem forte. Vai ser um teste bem bacana para a equipe brasileira. Vai ser surreal. Então vai ter jogo. Vai ter jogo. Então não sai daí. A previsão daqui uns 20, 25 minutinhos. A gente vem voltar com a partida já rolando. Então entre a galera do Infinity versus o Pacific. O Instinct, desculpa. Verso o Pacific Macta. Então pois é. Mais Crossfire para vocês. Pedimos mais um pouco de paciência. Agradecemos a todo mundo que está acompanhando. Aqui firme e forte guerreiro. Junto conosco. Então não sai daí. Voltamos já. Muito mais Crossfire para vocês em breve.